Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho, olá! Como vão todos? Olha eu aqui, Johnny novamente, estou com um novo vídeo e eu vim falar de um perfume que infelizmente foi descontinuado que é o Egeomeno, o Egeo tradicional masculino de Oboticário Eu consegui esse frasco recentemente, eu já tive um frasco no passado e quando eu soube que ele tinha sido descontinuado eu fiquei triste, porque esse perfume, ele é um perfume básico um perfume para você ficar cheiroso no dia a dia mas uma coisa é muito verídica esse perfume foi lançado em 2002, na época eu era ainda um adolescente e meus amigos, muitas pessoas têm boas recordações com esse perfume então é triste, é triste que esse perfume foi descontinuado eu não conheço nenhum perfume importado ou nacional que se pareça com ele já vi pessoas falando, ah, esse perfume parece com tal perfume parece com Pida Givenchy, parece com outro e com outro eu não acho, não acho, olha gente, confia em mim conheço mais de duas mil fragrâncias e eu não acho nada parecido com esse perfume e antes de gravar essa resenha, vocês que já gostam de mim deixam um joinha para ajudar na divulgação do vídeo do canal quem não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho para receber as notificações quem me segue no Instagram, que é arrobajohnitogneri fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal e ainda de quebra concorre a perfumes que eu faço uns sorteios lá, ok? então, bora falar desse perfume masculino amadeirado, aromático que foi lançado por volta de 2002 gente, perfume bem gostoso ele se resume em baunilha e tonca que deixa ele com fundo adocicado aí vem um toque de lavanda meio que atalcadinho e obscuro para dar uma equilibrada e depois vem um toque de galbano o galbano traz um cheiro mais aromático, herbal levemente amargo então, quebra um pouco dessa doçura porque com tanta baunilha e com tanta tonca esse perfume poderia explodir esse perfume tem um toque balsâmico, resinoso de âmbar e tem um fundinho amadeirado de notas amadeiradas e ele abre com um toque levemente cítrico de bergamota então galera, esse perfume é um perfume bem linear é praticamente quase o mesmo do começo ao final a diferença é que na saída ele abre um pouco mais com essa coisa de galbano e com esse toque de bergamota e conforme vai passando o tempo essa bergamota vai sumindo esse galbano vai abaixando e ele fica misturado com essa coisa de lavanda de baunilha de tonca e um fundo amadeirado então é basicamente isso o aroma desse perfume desse jeito ele foi reformulado alguns anos atrás ele era bem mais forte ele era bem mais potente bem mais marcante fixava mais ele ainda tem o seu valor mesmo antes de ter sido descontinuado esse perfume fixa em minha pele em torno de umas 6 horas 6 horas e meia ele projeta a exala legal em torno de 2 horas é aquele perfume que é muito show muito bacana principalmente depois da reformulação para ser utilizado no dia a dia de dia, de noite em qualquer época do ano eu uso esse perfume eu só tomo um pouquinho de cuidado dependendo do tanto de borrifadas para usá-lo debaixo de um sol de 35 graus então ele pode enjoar por causa que ele tem muita baunilha ele tem muita tonca então isso pode dar uma sufocada mas depois da reformulação ele ficou um perfume mais fácil de se usar é um perfume que agrada pessoas de qualquer idade eu vejo um adolescente usando esse perfume como eu vejo aí um senhor de 60 anos também usando é um perfume que agrada muito a todo o público apesar dele ser classificado como um perfume masculino existem muitas mulheres que o usam também então está aqui o Egeo Men tradicional de Oboticário vou mostrar para vocês a apresentação dele era atípico o estilo mesmo dos antigos frascos dos perfumes da linha Egeo o nome vem Egeo Men Oboticário ele ainda vem aqui com o símbolo do logo antigo do Oboticário esse daqui era o último que tinha na loja quando eu vi eu falei cara preciso comprar comprei era o últimozinho mesmo falei não tem mais estoque não não tem aí eu peguei e comprei esse eu paguei 99 reais então é assim ele borrifa bem legal o borrifador dele está vendo muito bom muita lavanda ele fica aromático ele fica com essa coisa do galbano você já sente essa coisa de baunilha tonca e também da lavanda muito show mesmo então está aqui o frasco dele vou mostrar a latinha dele que é essa daqui desse jeito Egeo típico das latas antigas né com algumas especificações aqui atrás o perfume vem bem estocado aqui dentro esse perfume gente vai deixar saudade não é um perfumão mas é um perfume que fez história na vida de muitas pessoas e era um perfume que vendia bem então infelizmente o boticário descontinuou o Egeo Man tradicional bom meus amigos não tendo mais nada para falar está aí o vídeo resenha do Egeo Man quem gostou desse vídeo clique em gostei quem quiser compartilhar compartilhe um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera tchau 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 tchau